E fala aí, pessoal! Acabou trazendo o vídeo e bem, trazendo pra vocês Ultimate United. O game atualizou e veio com muitas novidades, melhorias pro game. Eu achei muito legal te trazer aqui no canal. Esse é um dos poucos jogos que, mesmo depois que o hype do Bennett acabou, que se o jogo não tem uma grande massa de jogadores, ele ainda assim se mantém atualizando. Então, por isso que eu sempre trago vídeos desse game, porque valorizo bastante esses devils, cara. Porque por mais que eles vão ter, sei lá, milhares, milhões de jogadores, eles continuam atualizando sempre o game, né? Diferente aí de alguns outros devils, né? Tem a droga do Bloxfruit com, sei lá, meio milhão de jogadores e nunca atualiza o game. A galera que joga Bloxfruit sofre mais do que Juliette, viu? Porque pra aguentar jogar aquele game que não atualiza nunca, meu amigo... Mas bem, o jogo atualizou e veio com novidades muito legais, como já deu pra ver aqui, ó. O mapa recebeu um Riorca. Agora realmente temos um mapa finalizado aqui do Ultimate United, que é Bellwood, cara. Tem de notar que tem várias referências aqui, clássicas, né? Aqui é a loja do box. Temos aqui, ó, ali se notar, se não me engano, aquela ali é a casa do Bell. Tem aqui basicamente a casa de todos os personagens, literalmente Bellwood recriada aqui totalmente. E também foram adicionados quests no game, isso mesmo, quests, né? Pra quem já joga o jogo sabe que tem muita utilidade do dinheiro aqui no game. Se a gente for ver aqui, ó, tem o Tadenitas, eu tenho 589 mil. E se você for ver, pra alguns pontos do game é muito importante você ter Tadenita, principalmente pra evoluir o Omnitrix. Pra você pegar o Omnitrix recalibrado, você gasta, acho que 50k. E pra você pegar o Super Omnitrix, tem uma parte que custa, acho que é 500 mil ou 200 mil. Uma parte é bem cara. E muita gente tinha esse problema de farmar dinheiro, porque tinha que farmar boss. Mas, às vezes, em servidor público era complicado. Mas agora temos missões pra conseguir dinheiro, que é muito legal, que vai facilitar muito o farm. Mas bem, vamos conferir aqui o patch notes dessa update. Acho que eu nunca cheguei a fazer isso no Ultimate Anite. Acho que fica bacana pra gente poder ver tudo de forma geral. Porque tem algumas coisas que a gente não vai conseguir ver especificamente nesse vídeo. Porque eu ainda vou ter que farmar, né? Mas vamos dar uma olhada. Bem, tivemos aí o update no dia 17, versão 3.2. Temos aqui as seguintes atualizações, né? Novos sons pro Multimatrix. Então, o Multimatrix tem aí novos áudios, né? Então, ficou bem legal. Forma final do Mutante Rex. Sim, pra quem conhece o Mutante Rex, já conhece que ele tem a forma final dele lá muito louco. Eu não vou dar spoilers, né? Que muita gente fala que dá pau a pau até com o Alien X. Então, tá aí. Foi adicionado também com uma nova habilidade. Agora, o spec do Mutante Rex tem uma barra de master própria dele. Pra você poder pegar novas habilidades. Novos locais foram adicionados no mapa. Isso aqui a gente já vai conferir. Tivemos a adição de Bellwood, né? Que a gente já viu o mapa de Bellwood muito legal. Tivemos a adição de duas novas quests. Que é a quest do Cavaleiros Eternos. E o boss do Sr. Sorvete. Só quem jogou os jogos de Play 2 vai pegar a referência de onde é esse boss do Sr. Sorvete. Conectado com essa missão do Sr. Sorvete. Simplesmente o Glutão, ele pode simplesmente devorar, né? Reber o Sr. Sorvete, o boss. Isso aqui, cara. Eu não vou falar de onde é. Especificamente de que jogo é. Mas a galera já tá ligada, né? O Enomossauro teve um remake nas suas habilidades de crescimento, né? Porque o Enomossauro, ele fica grande. Então, tem agora esse rework que a gente já vai conferir. Também tivemos a adição aqui da casa do Ben, da Jury, do Kevin e tal. Isso aqui no mapa. E também aqui algumas localidades do mapa, como o Lô Soledá. O que vai alterar algumas coisas do game. Por exemplo, em Lô Soledá, provavelmente vai ser onde vai spawnar agora o NPC do Professor Paradox. E acho que esse update aqui foi muito importante, porque finalizou aqui grande parte do mapa. Então, as coisas básicas do game já tá fundada já. Então, não vai ter algo a mais a ser adicionado. Talvez áreas novas pro mapa, quando vier umas updates específicas, né? Como, por exemplo, o update de Omniverse. E, falando em Omniverse, provavelmente a próxima grande update vai ser Omniverse realmente. Cara, que vai ser muito legal. Mas bem, bora conferir essas novas missões que eu tô bem curioso pra ver. Deixa eu virar aqui o Arraia Jato. Se eu não me engano, acho que tem uma missão aqui próxima. Olha que legal aqui as partes do mapa, ó. Tem aquela arena que o Beon luta com aquela Tetramendi, né? Legal que já tem partes do mapa de Omniverse realmente, ó. E tem uma parte clássica do mapa ainda, né? Essa parte aqui da Torre Billions, né? Sempre acho que mantém essa parte aqui, que eu acho que é importante. Eu meto aqui ainda a cidade de baixo. Olha só, a cidade de baixo ainda existe, né? E é legal que não descartaram tudo, né? Olha que legal aqui a cidadezinha de baixo. Ainda tem aqui, né? Então, pra pegar o... Aqui, ó. Pra pegar o Omnitrix e Calibrado ainda... É aqui, né? O que é bom. Ó, já tem coisa aqui do Diágua, né? O que é legal isso aqui, porque não vai alterar os spawns de alguns itens, né? Ó, aqui, ó. Já tem uma parte do Ultimators aqui, ó. Bem, eu já achei aqui a primeira quest que fica aqui em Lo Soledad mesmo, ó. Tem um Siphon aqui, ó. Vamos conferir a missão dele, ó. Lo Soledad. Temos aqui o Siphon. Ó, bem legal o modelo do Siphon. Ó, muito massa. O modelo desse jogo tá muito bom, velho. Vamos interagir aqui com o Siphon. Vamos ver. E o Gaxi está vindo atrás de você, mas antes você pode... É claro que vai ser o boss do Senhor Sorvete, né? Pra quem jogou o jogo do Play 2 já tá ligado que o Siphon faz isso, né? Mas vamos aqui pegar já um Alien, né? Eu vou pegar o Glutão, cara. Eu acho que o Glutão não tá na minha playlist. Deixa eu adicionar aqui o Glutão na minha playlist, ó. Bem, vamos lá. Coloquei aqui o Atom que o Glutão na minha playlist, porque caso o Glutão não dê conta, a gente vai ter o Atômico, né? Mas vamos tentar devorar aqui o boss do Siphon Sorvete, né? Mas provavelmente deve dar pra você matar ele normalmente, né? Aqui, ó. Cliquei em Yes. E olha só, ele spawna. Ó, que legal, velho. O Siphon Sorvete realmente já ficou muito bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu consigo devorar ele. É, ele vem na mão também, né? Mas como é que eu vou devorar ele? Ok, consegui prender aqui o Siphon Sorvete. Vamos tentar aqui beber ele. Se não me engano, pra gente conseguir beber ele, é só a gente afastar um pouco a câmera, né? É isso mesmo, ó. Vamos tentar beber ele aqui. É só a gente chegar um pouco próximo. Obrigado que ele fica se mexendo, né? Vamos lá. Ih! Olha só que legal! A gente sobe aqui realmente do Glutão. A gente já tá todo desesperado, né? Já era pra você, filho. Ah, peraí, ele não morreu. Bora finalizar ele logo aqui com o Eco Eco, que é mais fácil, né? Porque, pelo que eu vi, com o Glutão, pra gente poder derrotar ele com o Glutão, a gente vai ter que ficar devorando ele. Mas vamos ver aqui quanto que ele dropa de Tadenita, né? Tô com 605 mil. Vamos aqui derrotar ele com o Eco Eco, ó. Ele deve morrer em Hit e colocar com o Eco. É isso mesmo, ó. Ele dropa aqui, ó. Tá Tadenita. Vamos aqui coletar. Ou íamos coletar, né? Já que a Tadenita saiu voando. Mas de boa, gente. Uma tutuboz aqui, né? Ok, vamos ver aqui quanto que ele dá. Ó, tô com 605 mil. Ó, tô com 620 mil. Então ele dá o quê? Quase... Acho que dá 15k? É isso mesmo. Não sei se eu não contei ali os trocados, né? Mas, cara, dá pelo menos ali 10 mil, cara. O que é tranquilíssimo. 10 missão dessas que você fazer, você já vai pegar 100k. Pra você pegar a parte do Super Matrix, é muito fácil. E o boss dele é muito tranquilo. Ele morre. Hit e kill aqui, ó. Obviamente eu usei o Eco Eco Supremo. Mas provavelmente aí o Arnomossauro deve matar ele tranquilamente. Friagem. O Friagem vai ser perfeito, cara. Porque o Friagem ele fica intangível. Aí você pode até matar ele no M1, se você quiser. Olha só quem eu achei aqui, ó. Professor Paradox. Realmente agora ele spawna em Low Soledal, o que faz muito sentido, né? Vamos ver agora se a gente achar outra quest, que é a dos Cavaleiros. Eternos. Onde será que ela está, né? Bem, pessoal. Eu achei aqui a outra quest, né? Dos Cavaleiros Eternos. Ela fica aqui nesse prédio aqui, ó. Próxima Arena Tetramente. É só a gente falar aqui com o Old Man, né? Vamos aqui falar com ele e ver a sua missão. E bem, essa missão aqui é de derrotar 3 Cavaleiros Eternos. Vamos clicar em Yes. E bem, spawnou aqui 3 NPCs de Cavaleiros Eternos, né? O modelo deles tá muito bom, cara. Tá literalmente idêntico ao jogo. O modelo tá bem feito. Não é quadradão, não, cara. Cara, esse jogo ele tá com uma qualidade muito boa, cara. E eu gostei pra caramba desses sons nossos que colocaram no Eternos, cara. Que tá em alta qualidade, cara. E não é aquele som padrão, né? A gente não vê esse som, tipo, em todo jogo. Tipo, eles pegaram de algum episódio em específico mesmo e deram uma... Um Master bem legal, cara. Vamos aqui derrotar eles, né? Toma aqui, ó. Ataque da cueca bolado. Ih, já morreu, né? E a Tadirita saiu voando. Cara, pelo que a gente viu aqui, tem 3 Cavaleiros Eternos pra derrotar e cada um dropa o item da Tadirita. Que pelo menos deve usar uns 10k, cara. Então, creio que a gente vai conseguir uns 30k por missão, cara. Realmente é muito bom essa missão aqui, cara. Essas missões vão facilitar muito de pegar dinheiro, cara. Vai ser muito tranquilíssimo de pegar dinheiro. Então, você ainda que não pegou aí o seu Ultimator por dinheiro ou algo do tipo, agora não tem desculpa, cara. Pegar dinheiro no jogo tá muito fácil. Mas, bem. Bora conferir aqui o remake do Erno Mossaro, né? Da habilidade dele de crescimento. Que é no R e no V. Provavelmente o R deve ser pra aumentar de tamanho e no V pra diminuir. Eu apertei R. Ah, ele ficou dessa forma aqui, maiorzinha que tinha antigamente. O legal é que ele fica rapidinho nessa forma, né? Vamos continuar aqui apertando novamente. Ó, ele vai crescendo. Ah, ele tem vários tipos de modos de crescimento. Olha só. Vamos ver qual que é o máximo dele. Ah, esse daqui é o máximo dele. Cara, ele realmente ficou bem grandão, cara. Ele fica rapidinho, cara. Muito legal isso aqui de você poder realmente regular o tamanho que o Erno Mossaro vai ficar. Que se a gente apertar V, ó. Vai diminuindo, ó. Oh, que maneiro, cara. E o Albido tá aí pela cidade, né? Loucura. Mas é isso, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu ainda vou trazer um vídeo mostrando o aspecto do Mutant Rex. Porque, bem, eu vou ter que upar ele, né? Então, quando eu obter e upar ele aqui 100%, eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando a forma final. Tudo muito louco. E vamos fazer um comparativo com o Ultimatrox, com o Pods Outwear. Pra gente ver se vale mais a pena o Ultimatrox ou a forma do Mutant Rex. Quem que é mais poderosa. Temo que o Mutant Rex talvez vença essa disputa, né? Porque o Ultimatrox tem bateria, né? E a forma suprema gasta muita carga. E, pelo que dizem aí, a forma final do Mutant Rex derrota até a Enx, hein? Será que isso aí é verdade? Vamos descobrir em breve. Então é isso, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.